Música Penitelli se apresenta suspeito a tamai moro ilegal para o tribunal do processo primeiro interrogatório. Penitelli se apresenta suspeito na entolo, se apresenta suspeito a tamai moro ilegal para o farmácia moro ilegal para o tribunal do primeiro interrogatório. O terceiro departamento de investigação criminal nacional, superintendente João Bela, durante o ano de fevereiro, a identificação do armazén no clínico moro ilegal para o estolo limano. O terceiro departamento de investigação do armazén no clínico moro ilegal para o estolo limano. O terceiro departamento de investigação, a me busca, a me detecta, cometer crime, artigo 314, artigo 315, artigo 316, artigo 317, artigo 3003, depois 04. O processo negativo, a me detenho, a me detenho, a me detenho, a me detenho, a me detenho na entolo, a nos prende, a me rugiu, a me detenho 150 item, 150 item na me prende, e durante o período de 72 horas, a me se apresenta para o tribunal, o Ministério Público, a me encaminhava o tribunal. A me detenho, a me detenho, a me detenho 72 horas, parece que a me detenho, a me detenho, a me detenho na entolo, a me detenho na entolo inicial, de IBS, a me detenho diretor, JP, a me detenho gerente operacional, no HDC, a me detenho farmacista. João Carlos Tomás Soares, GMN.